Uma roupa mais, vai levar, esse é o tempo de buscador Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, guarda o pé junto de mim Este é alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, venha a piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela não será o meu fim Ei, camarada, comércio Eu tenho que ouvir na nova rádio Eu tenho que ouvir Eu tenho que ouvir o Paulinho Aquele abraço, Paulinho Deus, meu Deus, traga a pração junto de mim Deus, meu Deus, traga pra junto de mim É alguém que me faz chorar E que me faz Sofrer tanto assim Deus, seu Deus Tenha piedade de mim Faça com mim Ela pode Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será O meu fim